Música Fala galera, pessoal do canal Dicas e Pescas Hoje eu vou trazer uma dica para vocês aí Pessoal que gosta de fazer o seu próprio material de pesca O Sabki, é isso aí, a gente vai aprender a fazer um Sabki Então bora para a vinheta Música Bom galera, a gente vai usar alguns materiais básicos que a gente tem aqui Para montar o nosso Sabki, tá? Eu vou usar aqui um anzol, esse que é tipo pernada, é uma pernada mais longa aqui, tá? É um aeroseigo E para ficar mais, ter um pouco mais de visualização Esse aqui é um barra zero, tá? Eu vou usar, vou fazer quatro tipos, né? Não, quatro tipos não Quatro Sabki's, ok? Vou utilizar aí também Esses papéis cromados aí Facilmente achados aí em pacotes de bolacha, café Eu estou usando aqui um de papel de presente, tá? Não tem nenhum problema, ok? Vamos precisar também De linha Aí você pode usar, dependendo do tamanho, mas de zero a vinte, né? Para anzolos menores, né? Ou até mais finos, quinze e tal E dependendo do tamanho ali, eu estou usando, vou usar esse aqui que é de zero vinte e cinco, ok? Porque é um anzol um pouco maior, para a gente ter um pouquinho mais de visualização De preferência, tá gente? O transparente, ok? Para ficar mais visível Uma tesourinha E também Esmalte de unha vermelho, tá? Tem que ser o vermelho ou rosa, tá? Preferência o vermelho, tá ok? E o alicate Nosso amigo alicate E também O alicatinho Para poder fazer os cortes, ok? Então Vamos para a montagem Bom galera Está aqui o meu papel, tá? Você vai tirar um pedaço dele aqui Eu tirei um pedacinho dele aqui Mais ou menos Para vocês terem uma ideia Ok? A primeira etapa é o que? Você pega o seu anzol E vê mais ou menos O tamanho Que ele tem Para você cortar Mais ou menos O tamanho que ele tem Para você poder cortar aqui, tá? Ok? Para não ficar muito grande Certo? Então vamos lá Eu já vim aqui Mais ou menos por aqui Esse tamanho aqui, ok? Então vou cortar uma parte Desse tamanho Vou pegar essa parte E vou dobrar Aqui assim E vou fazer um vínculo Ok? Assim Vão ficar as partes iguais O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uns cortes em V Aqui E o outro Com você que já está grande Ou não pode mais Para lá Ficou um vínculo Ficou por igual E ó Tá? Vou subir aqui Para vocês verem Ó Certo? Nessa parte maior Que eu fiz aqui Eu já vou fazer Um tipo Um cortezinho Mais dobrado Mais curvado Assim Ó O que eu vou fazer aqui Galera? Eu vou pegar todos E vou fazer a mesma coisa Fazendo o que? Seguindo a mesma linha Eu vou dobrar Certo? Aqui assim E vou usar o meu primeiro Como gabarito Ok? Então eu vou cortar isso aqui E a gente já volta aí Tendo feito as suas quatro peças Tá? Iguaizinhas Vou separar três aqui Você vai fazer o seguinte Na parte que você fez a curva menor Né? No caso Eu quero que você faça um cortezinho Cada uma delas assim Pouca coisa, tá galera? Só para ajudar na Na amarração Ok? Fiz um cortezinho bem pequeno aqui Dá para botar aí Tá? Só isso Nas quatro peças Ok? Seguindo A outra parte é o seguinte Eu quero que vocês peguem Mais ou menos aí Um palmo Um palmo e meio de linha Corte as quatro peças de linha Para você, tá? Iguais Sempre iguais Então Vamos cortar a linha Deixar já pronta Né? Já peço Ó Eu tenho quatro peças aqui Já cortadas aqui na minha mão Já deixei pronto Para a gente ir montando depois Tá? Então eu vou separar uma Já que eu vou usar Ok? Ok Aqui acomodo Coloco de baixo Para cima Aqui Pego de baixo Pego de baixo Do Quatro Cinco Seis voltas Sete voltas E Meio Deixar Um Aqui Veja Escapa solto, seguro aqui aí eu aqui ajeito mais um pouquinho vou ajeitando a parte que me interessa puxo mais um pouco ajeito o sabiquí ajeito o nó vou ajeitar mais um pouquinho aqui bonitinho já corre de tuqueria, pronto tá feito esse aqui ficou um pouco mais curto eu pego o alicate aqui, seguro aqui pronto acolhado feito tá amarrado e é isso aí galera, tá feito agora pega aqui corta o excesso e ele tá pronto só dou uma ajeitadinha pego aqui esmalte de unha e dou uma pintadinha aqui ok depois de pronto a gente pode até dar outro retoque vai ficar assim ok faça os quatro do mesmo jeito ou cinco, depende do quanto vocês estão fazendo bom galera, a gente vai pegar um palmo agora vamos fazer o nosso chicote vai ser o que? pegar a linha vamos deixar mais ou menos dois palmos três palmos de diferença para começar e a gente vai fazer tipo um nó cego só que ele vai ter quatro voltas então você vai fazer o círculo e vai colocar quatro voltas aqui uma duas três três e quatro tá? mais uma para a gente vai cinco voltas que seja fez isso você vai apertar aperta, aperta, aperta aperta e vai virar um oito opa parou aqui virou um oito legal o que você vai fazer? você vai pegar um dos seus sabiquis aqui ó tá? vai pegar a pernada dele aqui ó e vai passar entre esses oitos aqui que você fez tá? pega ele aqui ó coloca esse aqui está saindo por baixo então vou passar aqui junto para sair igual e esse aqui está saindo aqui ó vou passar a mesma coisa vou passar por trás dele aqui ó certo? e vou puxar tá? ó tá aqui tá? vou pegar ele aqui para a galera aqui ó certo? vou fazer a mesma coisa dá quatro voltas uma duas três três acho quatro tá? e vou apertar ó ele vai se unir é um nó de emenda tá? certo? daqui ele não escapa tá vendo? meu sabi aqui está preso tá? para garantir eu aperto aqui ó aperto aqui aperto os dois juntos aqui ó sempre pronto esse aqui não escapa mais né? deixa eu puxar ele separado aqui ó aí pego essa parte aqui que é excedente aqui e posso cortar bem aqui justo que não tem problema aí tá vendo? ó e a gente vai fazer as quatro pernadas do mesmo jeito tá? então vamos lá pronto galera agora aqui depois de confeccionar depois você fez as quatro bonitinhas você vai ajeitar de novo é o seu sabe que bonitinho né? deixa eu mostrar para vocês como é que ficou os meus quatro deixa eu ver se eu enrolar aqui vou pegar uma extremidade aqui para ver ó tá um mais um pouquinho além o segundo terceiro e quarto tá? tá aqui bom logo que você terminar já estiver na cabeça aqui do do seu deixa eu ajeitar a cabeça aqui do seu sabe que tá? o que você faz? o excesso da linha você corta certo? dá uma distância boa aí tá? só lembrando eu estou fazendo esse grande aqui seria até um médio não é bem grande porque para vocês para vocês terem uma ideia de visualização porque para gravar e fazer ao mesmo tempo dá muito trabalho tá? eu me perco bastante aqui nos nós e tal então é por isso que a gente até dá uma editada aí e tal parece que a gente está errando mas na realidade a gente está tentando acertar o nó então tem que dar pausa para ter certeza do que está fazendo entendeu? vocês podem partir desse para o menor tá? ou até maior depende da pescaria que vocês vão fazer tá? então bom no começo aqui quando você termina o último o último sabe que você começa de baixo para cima você faz isso aqui ó pega une as duas pontas tá? já mostrei isso aqui também já em outros vídeos dá uma volta certo? coloca-se por dentro aqui assim ó tá? e mais uma vez tá? ok passou vamos aí passou bonitinho a coxa pronto aqui você tira se quiser um pouco do excesso tá? o que que vai na cabeça disso aqui que você fez? você vai colocar aqui o seu girador que você vai unir lá com o snap na sua linha principal passa por aqui facilita bastante para a troca tá? ó coloca aqui assim ou se preferir amarrar direto mas eu prefiro fazer assim tá? no começo vai o girador a última ponta no final de tudo você vai fazer a mesma coisa tá? aqui ó no final de tudo você vai fazer a mesma coisa o que que é? é você colocar uma chumbadinha para fazer o peso tá? puxa bem aqui assim dá uma volta passa por dentro segundo direto prontíssimo é só você vai puxar aí corta o excesso nada além disso aí você vai ver tamanho da chumbada que você vai usar na hora né? da pescareia se você não sabe que grande correnteza tá? é eu quero que vocês se atentem só no seguinte tá gente toda vez que vocês forem usar alguma chumbada atentem-se aos limites da vara tá escrito no teu blank tá? não vale colocar uma chumbada muito pesada para um blank que não vai aguentar então tá aí sabe aqui tá montado ok? então esta é a dica de hoje galera espero que tenha ajudado você aí tá? a fazer o seu próprio sabe que aí ó o meu tá pronto aqui depois eu vou dar mais uma umas de mão aqui ó pra ficar bem vivo ficar bem bonitinho a foto aqui ó pra tirar uma fotografia depois ó quatro sabikis cadê o outro terceiro vai um dois três e o meu último aqui o quarto fiz com quatro sabikis usando materiais básicos galera valeu tchau tchau bom galera espero que tenham gostado dessa dica aí tá? quem quiser confeccionar e o seu sabiki maior ou menor tá dada a dica o modelo vai ser sempre o mesmo vai ser esse mesmo tá? é isso aí galera não se esqueça de se inscrever no canal dá um like aí pra compartilhar com os nossos amigos pescadores aí divulgar nosso trabalho aí entre esse vídeo e outros né e também curta nossa página no facebook dá uma olhadinha no nosso blog rivaldoribas.blogsport.com.br e é isso aí galera um grande abraço tchau tchau tchau